E aí meus amigos do YouTube, como estão? Tranquilos? Aqui eu me venho, sai gente, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou jogar aqui com o Real Madrid vs Borussia, né, o Belegan vs Borussia Dortmund, é o ex-jogador do Borussia, então vamos fazer uma partida aqui vamos ver, né, como ele vai sair, assim como o conjunto, né, que tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Valverde e por aí vai, né, Courtois e, gente, é uma seleção então vamos pra cima aí também, né, não merecendo o Borussia aí, né, com os pés no chão e vamos pra cima deles aí ó, como vocês podem ver aí o Belegan, é, Júnior e Belegan, não sei se é assim que se pronuncia corretamente mas esse é o jogador que vai nos agregar aqui nessa partida de hoje E aí, já estão, já estamos em aquecimento aí, já vamos começar a partida Opa, vamos nessa! Imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu daqui a pouquinho Assim tá bom É, assim tá bom Melhorou Olha, ele tá muito alto, tava com o Zé Ronaldo Vítos É bonito esse estádio, eu gosto muito do Barcelona, mas esse estádio aí do Santiago Bernabéu é maravilhoso Teste videogame É, eu acho que estamos em reforma, né, o estádio do Real Madrid, eu não tô lembrado Deixei os comentários aqui no vídeo, eu não tô lembrado dessa... Eu digo umas notícias assim, umas fotos no Instagram, mas não tenho certeza o que que é, né Se realmente é verídico, se vão fazer essa obra aí, essa reforma, né, mas vamos ver Eu já deixei já o ministro Júnior, né, com a camisa 7, já coloquei o quadrinho com a camisa 11 também O próprio Berling, eu já coloquei ele com a camisa 5 também, ele vai ficar um pouco mais parecido com o mundo real, né, digamos assim Mas... Bora lá então Esse é o time do Borussia que tem o Marcos Hells aí, o remanescente, né, do time aqui Aí há um tempo já É o time do Borussia É bem ousado, né, essa escalação do Borussia Não sei se é uma escalação oficial ou é uma escalação que o Borussia costuma utilizar, né Porque eu não acompanho muito o futebol da Alemanha, né Eu acho que vai ser um bom jogo Na temporada 79 ou 80 O Castilha, que é o Real Madrid, chegou ao final e ficou um próprio lado Na minha opinião, tá Eles não tem uma zaga consistente, né A zaga, às vezes, dá uma deixada De desejar O Modric é um grande jogador, né Na parte da zaga, assim A parte defensiva, eu não gosto muito O Berling já dando seus primeiros passos aqui Vamos embora Beleza Beleza Enquanto vamos só Eita Enquanto vamos só Olha aí, eu peguei Não vou lá, não vou lá, não vou lá Eita, noiz, hein Espaço aberto no corredor A beira tá livre Desce o Borussia Dortmund Nossa, velho Vamos tomar um gol Já de... Gol Tomamos um gol de prima Já, velho Eu ia falar essa frase e tomamos um gol de prima Vamos lá Tá, vamos lá, vamos pra cima aqui Ai, vamos fazer Vai fazer Toma Ai, toma Ai, ai, ai Caraca O chutinho foi bem ruim, né Mas fiz Pelo amor de Deus, me respeita Pressionado Marcado Nossa, que chutezinho Ai, foi difícil esse chute Ai, ele acabou ali Olha aí Ele acabou Olha só O goleiro Poderia ter pego essa bola aí Se ele quisesse, hein Enfim Conseguiu dar uma reação pra eles aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer ainda o segundo gol No primeiro tempo, né Deixar eles meio que Iludidos Será que o Belegan vai fazer seu golzinho hoje, hein Será que a gente vai conseguir fazer um gol com ele Porque atualmente ele ainda tá fazendo gol em todos os jogos, né Tá indo muito bem no Real Madrid, diga-se de passagem O ataque afasta o perigo Ele tem tudo pra ser um grande Já é um grande jogador, mas Tudo pra ser um excelente jogador Tem tudo pra ser um grande ídolo da torcida Vem por elevação Atenção, olha o perigo Então Se não me engano ele é inglês ainda, né Então A seleção também É bem importante A A presença dele Eu gosto muito desse jogador Ele é bem interessante Mas o que que eu fiz, né Fui pedalar em cima do cara E ao invés de cortar Eu fui reto Continuei reto É, valeu gente O poder pegou aqui Beleza Então Ah, então Alvini Alvini tá louco, cara Eu sou a única pessoa Eu sou a única pessoa Acho que no mundo Que eu não consigo jogar muito bem com o Real Madrid Sei lá Eu consigo jogar bem com o Real Madrid Às vezes em quando eu jogo umas partidas aqui Pra brincar Com alguns times, né O próprio time do Barcelona Às vezes eu dou uma brincada Né O time da Itália ali Eu pego às vezes Usar Inter de Milão Dou uma brincada Nossa O Juri que tá bom Cara Mas eu não consigo ter um êxito Pra jogar com Uma excelência, né Pra jogar com Que isso, cara? Não O cara sozinho na área, velho Caramba Não, não, não Dejeitar minha cadeira aqui, gente Que Nossa, velho Que gol não é isso? O cara sozinho na área, velho O Belly cantava em cima dele Olha lá o Belly cantando É, Belly Não tamo Não tamo indo bem já Nesse jogo aí Já Tô jogando de prima Já tomamos muito canteio ali já E na minha opinião Ainda falta um atacante Tipo, um atacante matador No centro avante Tá ligado? Eu acho que ainda Eu vejo que ainda falta um jogador nesse nível É Acho que pontas O Real Madrid tá muito bem servido Então Nossa, velho Segura, velho Júnior que é segura, velho Ele tá frio, né O cara tá usando o Lúvio, velho Nossa, velho Faltando Não sou travante Um Harry Kane Da Lila Mas o Harry Kane já tá no Baia de Munique Já está lá Porque tá vendo esse vídeo Né Ainda Esse ano do limite 13 Ele ainda está lá Né Então É isso Meu pai amado Lembrando que eu vou acostumar agora O canal a trazer bastante jogos Tá, gente De FIFA E aí que é Ó Toma Vou trazer bastante jogos de FIFA, tá, gente Jogando com alguns jogadores Todo vídeo eu aviso isso, tá Pra não Pra não achar que Ah, por que que eu tô postando esse negócio do FIFA aqui Por que que eu tô jogando isso Por que que eu tô jogando aquilo Mas é uma coisa que eu gosto de jogar também Não é nada profissional Não é nada profissional Não é nada profissional Nenhum, essas coisas Mas é isso Eu gosto de trazer conteúdo pro canal também Então Mas é E o pai amado E tem várias Tem várias já Algumas partidas já Que Você acompanhando esse vídeo Provavelmente já deve ter uns Uns 5 4 vídeos já Mas quem sabe Mas a gente vai ter mais vídeos Como você assistisse aqui, né Suponho que Minha ideia É ter pelo menos Uns 10 vídeos De FIFA Pelo menos até esse ano, né De 2023 Até final do ano Desses 12 vídeos De jogar no FIFA, né Não é nada profissional Não é nada Boa defesa O time tá buscando uma chance Pra fazer o gol Os torcedores fazem barco E querem o empate Nesse escanteio Um cobrado na área Defesa segura do goleiro Quase, quase Mal, hein Dividiu bem Pra tomar a bola na moral Agora É Errado, cara Eu acho que depois Nossa Não é nada Nossa Eu acho que depois quando acabar o primeiro tempo Eu vou tentar colocar o Bellingham um pouquinho mais a frente Talvez até tire o Toni Kroos Ou o Toni Kroos, cara Vou tirar o Toni Kroos Vou tirar o Toni Kroos Vou tocar uma vinga, eu acho Na... Com o volante Deixar o Bellingham mais... Como armador Acho que é mais jogo Ele já jogou assim em alguns jogos, né Então... Vai mudar muita coisa E vamos ter agora mais um gol, né Só pra gente... Não, não toma nada Tá maluco Meu Deus Acabou o jogo bem na hora, né Acabou o jogo bem na hora, gente Tá bem Tá Vamos dar uma olhada aqui Que a gente vai fazer Não sei se a gente faz agora Mas... Durante a partida A gente vai... Eu acho que eu vou fazer isso, tá, gente Eu acho que eu vou... Vou tirar o Toni Kroos Vou matar o Luka mais vinga como volante E aí... Coloco... O Bellingham mais... A frente Eu acho que é mais jogo Meu Deus Eu acho que foi em falta, né Mas tudo bem, né Ah, acho que ele isolou meu cara, velho Ele tava no joelho ali Já era Vamos lá Ele é... Falta ainda Cara, vai ser isso, tá O Rodrigo se machucou Mudou alguma coisa Mas vamos botar o Ascensio, eu acho Não vou botar o Harder Falouco Tá Fica uma vinga Agora a gente vai trocar Eu não consigo Eu não consigo Um minuto, gente Teve um... Eu tive um pequeno derrame aqui, gente Aí, aí fechou Aí... É... Não é ideal, mas... É... Ajuda Acho que é isso Acho que ele ia ajudar É que o Tony Cross vão... Sei lá, eu gosto desse jogador Mas pra jogar, né Jogar Vamos vir ali E agora Gente... Deixa eu avisar, tá Golzinho pra vocês agora, tá Deixa eu avisar Toma Toma Pô Peraí 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 Não tinha, não tinha, não tinha Não clica, não clica Não clica Não clica Não tinha, não tinha Gente, eu não tô jogando o Amador, tá gente Parece que eu tô jogando o Amador Porque ele não fez nada É que eu dei uma cortadinha, tá Eu dei uma cortadinha pra esquerda Pra quem não reparou Ó, vou mostrar pra vocês aí Não vou nem cortar o vídeo Ó Eu dei uma cortadinha Acho que o Amador achou que eu ia Que eu ia meio que Do lado ali, né Pra flutar reto Em cima dele Mas eu já dei uma... Coloquei um consorno um pouquinho mais pro lado Pra não dar problema Mas tá pegado esse jogo aqui, hein Não tá... não é... não fácil não Eles tão indo pra cima também Eles não tão tendo algum sentimento não com a gente Então a gente não pode ter com eles O Borussia Dortmund chega, trabalha de pé em pé Tenta abrir a defesa Vamo aí Toma Vamo lá Vamo lá 60 minutos Vamo lá Vamo lá Vamo pra cima agora Eita É Boa Nossa Não sei gente Vocês torcem pra... qual time aí da... da Europa aí? Quais são... Quais são os seus times favoritos da Europa aí? Coloca aqui nos comentários aí no vídeo aí Pra eu dar uma olhada aí E vou responder a todos Perdeu Perdeu Matou um ataque O meu é Barcelona, né gente? Eu estou pro Barcelona Desde a época do Ronaldinho O Ronaldinho jogava demais, velho A pena que eu jogo só nos dois primeiros anos, né? Uma pena Foi pro Cavavinga Mas jogava demais Eu não estou jogando nada falando nisso aqui Eu me lembro que quando o Ronaldinho entrou pro Barcelona, eles estavam cogitando... Perdeu Perdeu Estavam cogitando... acho que até o David Beckham Alguma história bem mais ou menos assim, eu acho E... acabou que... pegaram... o Real Madrid acabou pegando... o David Beckham Bato, né gente? É fato, é fato Eu moro daqui pra vir da sua olhada, tá gente? Daqui pra vir da sua olhada, tá Tranquilo Mas enfim... O jogo tá... o jogo tá... o jogo tá... o jogo tá bem complicado, velho Mas enfim, quem tava falando do Barcelona Daí o Real Madrid acabou contratando o David Beckham Olha ele Toma É embora aí Agora Agora, gente Toma 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 Meu Deus O cara pegou todas as bolas pistilhas, cara Daí o Ronaldinho acabou... ficou com uma... com uma segunda opção, digamos assim Não chega o passe do Borussiador Ele lá pra frente, né? Daí de lá pra cá foi só a história O Ronaldinho jogou demais Eu tenho alguns vídeos aqui no Shots também que eu posto sobre... O próprio Ronaldinho jogando algumas vezes ali Olha só, bateu Porta fechada pra ele Gente, o que ele fez? Acho que fez penalty, gente Ah, mas aí é claro Impedido Meu Deus, ele tá assustado, já é Parece que tá correndo de calça jeans Exatamente Tá no mundo da lua Pensando na morte da bezerra Volta pro jogo Modric Agora Meu Deus do céu O Borussia Dortmund ganha a bola de volta Ah, meu Deus Desce o Borussia Dortmund tentando um empate ainda tem jogo Filma, gente Filma, filma, filma Vai empatar, atenção Defendeu o perdido Vamos fazer mais um golzinho só pra acabar com a alegria deles aí que tá complicado Vamos lá de ele O Belling vai correndo É o Bellingham, toma Bellingham É contigo Se consagra, tá? Nossa Que golaço, cara Que golaço Ai ai Brassen Abrassen Que golaço, velho Que golaço Acabou o jogo Acabou o jogo, gente Acabou o jogo E ainda foi o Bellingham que fez gol, né, gente Ainda foi o Bellingham Bom É um bom jogo Até no Até no FIFA, né, gente Pelo amor de Deus Não, não Vamos Vamos tocar Vamos Isso É isso aí É isso aí Vamos Vamos tocando Toma que te mandaram mais um pra ficar esperto Nossa, se eu consigo tirar aquela bola, velho Se eu consigo tirar aquela bola, velho Tão minuto pra acabar o jogo Tem um carrinho em ninguém ali, mas beleza 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 Bom É isso É isso Foi um Foi uma partida assim Meio que perigosa, né Começamos jogando mal, né Digamos muito mal, né Mas no finalzinho a gente conseguiu Se consagrar vitorioso Nessa partida de hoje, né E vocês, gente Vocês tão gostando dessa série aí De Olha aí O cara foi o homem do jogo Vocês tão gostando dessa série De jogando no FIFA, né Lembrando que eu jogando no FIFA sem a placa de vídeo Ainda não tem placa de vídeo Né Tem vários conteúdos já jogando Alguns jogos sem a placa de vídeo Também Podem dar uma olhada ali nos meus vídeos Que vocês vão encontrar Funcionando perfeitamente E é isso Espero que vocês tenham gostado, né Vamos ficar pra próxima aí Jogando algumas partidas Até a próxima então, gente Muito obrigado pela atenção de todos Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Muito obrigado Até a próxima Valeu, fui